Tá com voz de sono, foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir, depois me ligue aqui Eu nem sei o que faria nesse envergo Qualquer coisa que não fosse com você, me causaria tédio Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar, oh que chato E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe, Deus me livre Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai Mas eu, eu, eu prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Tá com voz de sono, foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir, depois me ligue aqui Eu nem sei o que faria nesse envergo Qualquer coisa que não fosse com você, me causaria tédio Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar, oh que chato E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe, Deus me livre Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai Mas eu, 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 eu prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Eu prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Ah, com voz de sono Ah, com voz de sono Foi mal se te acordei Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era 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 Quero beber o mel de sua boca Eu era Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia a sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca o vinho que te esquenta E se eu cair que caia em teu abraço Se eu morrer que morra de desejo Adormecer dizendo que te amo e te acordar com beijo Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Que estou apaixonado Que estou apaixonado Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Quero sair contigo em noite em doarada Dois adolescentes pela madrugada Pra viver a vida sem pensar em nada Que estou apaixonado Que estou apaixonado Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Que estou apaixonado Que estou apaixonado Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Que estou apaixonado em você o gegenüber Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Fundo denominador Casaüre impada Entre Aleluia Delegado Delegado Oh delegado, arquivesticar Eu sei quem bate na traseira, sempre tá errado Mas escuta meu lar, se você ama ou já foi amado Com certeza eu vou ser inocentado O amor da minha vida me largou, e agora já tá desfilando com o outro Jogou na cara que superou, e eu procurando o motivo do horror Nesse trânsito parado, assumo que me distraí Ela postou foto nova com alguém, quando me bati Desce do carro, pra ver o estrago Puto estressado, recém largado Mas o fumo da noite não foi abatido, só vai escutando Do nada desce minha ex e o cara que ela tá pegando Desce do carro, pra ver o estrago Puto estressado, recém largado Mas o fumo da noite não foi abatido, só vai escutando Do nada desce minha ex e o cara que ela tá pegando Desce do carro, pra ver o estrago Com o outro, jogou na cara que superou, e eu procurando o motivo do horror Nesse trânsito parado, assumo que me distraí Ela postou foto nova com alguém, quando me bati Desce do carro, pra ver o estrago Puto estressado, recém largado Mas o fumo da noite não foi abatido, só vai escutando Do nada desce minha ex e o cara que ela tá pegando Desce do carro, pra ver o estrago Puto estressado, recém largado Mas o fumo da noite não foi abatido, só vai escutando Do nada desce minha ex e o cara que ela tá pegando E delegado passa o pano Mas o fumo da noite não foi abatido, só vai escutando Do nada desce minha ex e o cara que ela tá pegando Delegado passa o pano Danilo e Davi Faz barulho, gente! Vamos lá Lembrando aquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembrando aquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado no cartão Romantico Panonym Romântico Anônimo Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu o guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado no cartão Romântico Anônimo Ouvi você falar de outros amores Eu vi o mundo então perder as cores Tanto tempo esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Romântico Anônimo Anônimo Quanto tempo esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Anônimo 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 Eu Abro a Porta Vamos pegar uma praia de saudade do seu beijo Trato todas iguais Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito Mas aquele por cento é vagabundo Mas aquele por cento é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito Mas aquele por cento é vagabundo Mas aquele por cento é vagabundo Safado e elas gostam Só um por cento E um por cento mais safado no Brasil Chega pra cá safado Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Eu lembro no outro dia no estilo Dom Luan Do meu bem, meu amor É domingo de manhã Vamos pegar uma praia de saudade do seu beijo Trato todas iguais Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito Mas aquele por cento é vagabundo Aquele por cento é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito Mas aquele por cento é vagabundo Aquele por cento é vagabundo Mostra a safadeza de vocês, vai Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito Mas aquele por cento é vagabundo Mas aquele por cento é vagabundo Safado e elas gostam Eu tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito Mas aquele por cento é vagabundo Mas aquele por cento é vagabundo Safado e elas gostam Só um por cento E elas gostam E elas gostam E elas gostam Tu és nem safadão Valeu safadão Marcos e Peru Eu já tava com a Deus na ponta da minha língua Aí seu beijo Atravessa e atropela Despedida E o adeus Vira a safadeza E a mão que anda tchau Já tá tirando a roupa inteira E vai pro cama abaixo Esse amor inacabado Que não sai da saideira Era pra terminar Era pra terminar Mas terminou Foi no quarto Eu na boca do erro O erro todo suado O casal de solteiro Fazendo uma boa briga Era pra terminar Termina Termina que eu quero ver Tão diferentes Tão diferentes das minhas E o normal É mesmo duvidar Você curte a luz do sol E eu da lua E quando tá dormindo Eu tô na rua E quem vê Diz que não vai durar O rio estranho É que eu tô Tão feliz Tão feliz E mesmo sendo o teu oposto Não faz mal Eu tô disposto a amar E se você topar Os nossos defeitos Vão se completar E mesmo sendo o teu oposto Não faz mal Eu tô disposto a amar E se você topar Os nossos defeitos Vão se completar Você tem vontade Sonhos e manias Tão diferentes das minhas E o normal É mesmo duvidar Você curte a luz do sol E eu da lua E quando tá dormindo Eu tô na rua E quem vê Diz que não vai durar O rio estranho É que eu tô Tão feliz Tão feliz Tão feliz E mesmo sendo o teu oposto Não faz mal Eu tô disposto a amar E se você topar Os nossos defeitos Vão se completar E mesmo sendo o teu oposto Não faz mal Eu tô disposto a amar E se você topar Os nossos defeitos Vão se completar E mesmo sendo o teu oposto E mesmo sendo o teu oposto Não faz mal Eu tô disposto a amar E se você topar Os nossos defeitos Vão se completar Você topar Eu tá Aquela Que aquece É Sra. Legenda Adriana Zanotto